Galera, muito tem se falado sobre o Uno, né, dizendo aí que ele não vai vir, por conta dele não ter vindo lá pro Grand Chase Mobile, né, por conta dele parecer muito com o Kioha do Bleach, né, meio que ia dar PT, por isso que eles não quiseram colocar... Bem galera, sabendo disso, né, creio eu que as chances do Uno não vir pra cá são bem baixas, tá, creio eu que é quase 100% de chance do Uno vir, talvez ele receba algumas modificações, né, talvez ele receba algumas modificações nas skills, já que vai ter o balanceamento dele, né, como todos os personagens tiveram, né, nenhum personagem do GC veio como era antes, né, no GC antigo, Então o Kioha pode ser que tenha alterações mais rígidas nele, né, troca de skill, né, ou um pouco de mudança de aparência, só que de aparência eu acho meio difícil, já que a gente tem a foto dele já, né, que é uma das coisas aí que garantem que o Uno vai estar vendo, que já tem a foto dele lá no Steam, ele tá lá marcado também como MP, eu falei, olha, pode ser que o Uno venha como híbrido, né, Por causa que o Uno, ele sendo um personagem MP, ele não vem com árvore de talento igualzinho ele não tinha antes, né, por quê? Porque como é que funciona os personagens de MP? Os personagens de MP, eles recebem todas as suas classes primeiro, após a quarta classe que chega a árvore de talento, aí pro Uno não ficar sem a árvore de talento, né, ficou até meio estranho eles voltarem com o MP, Pra mim, no Futuramente, eu acho que todos os personagens de MP vão virar híbridos, aqui no GC Clássico, acho que tem essa possibilidade, tá, a Hélice virar híbrida, do Ronan, todos os personagens, né, Liri, Armin, todos os personagens que futuramente pode ter a chance de virarem híbridos, Então, pode ser que tenha essa alteração, mas como eu falei, na foto lá ele já tá marcado, né, como personagem MP, pode ser que também não venha essa alteração, E através de vazamento também o pessoal falou que até o visual chaser do Uno, né, já tá no jogo, além de vez em quando aparecer a foto do Uno, né, De vez em quando dá um bug aí que aparece a foto do Uno, e recentemente a gente teve um bug, né, Que tava até aparecendo a armadura de Hades, né, que é a armadura lá do Berks, sem ser lendária, disponível para o Uno, né, Que até eles colocaram lá no patch note que tava aparecendo lá, olha, está aparecendo a armadura do personagem não disponível no jogo, né, Nos equipamentos do Berks, né, bem que eles vão arrumar isso aí. Então, creio eu que é bem, bem, bem provável mesmo, que a chance é muito baixa, né, do Uno não estar vindo. Então, creio eu que é muito baixa. Aí o pessoal hoje em lá eu falei, olha, acho que é mais fácil eles darem nebre maluca pra todo mundo, para todos os personagens, do que o Uno não vindo, Porque a chance é muito baixa. Então, creio eu que o Uno vai vindo sim, né, agora não sabemos quando ele vai vindo, né, Por causa que já tem vazamento da parte 3, e a parte 3 ela já tá aí com vazamentos. Então, pode ser que eles adiem mais ainda o Uno, né, o Uno já era pra ter chegado há muito tempo, o Uno era pra ter chegado no mês 6, E a gente já tá no mês 8 e até hoje ele não chegou, né, então pode ser que ele seja adiado mais ainda, né, Por causa que o... na atualização que veio o Veiga, né, se tivesse seguido o padrão de 21 dias, Igualzinho ele liberando de personagem em personagem, na atualização que veio o Veiga, que era pra ter chegado já o Uno, né, Porque lá em junho, na quinta-feira, por causa que a atualização de Arrow pulou um dia, né, Em vez de sair e soltar na quarta, foi no dia 2, na quinta-feira, Veio a parte 1 de Arrow, né, e somente no dia 22 que veio o Veiga, né, Aí depois a gente teve no dia 13 a parte 2 de Arrow, né, no dia 3 agora o balanceamento, né, Aí agora dia 24 ou vai vir o Uno, creio eu, né, ou a parte 3. Se no caso dia 10 aparecer alguma coisa e o Uno não aparecer nenhuma fotinha dele, nem nada, né, Provavelmente deve ser a parte 3, né, se aparecer só coisa de sobre o continente de Arrow, essas coisas, No dia 10 ou no dia 17, né, não aparecer nada do Uno, creio eu que o Uno vai ser adiado novamente, né, Então dia 24 vai estar saindo a próxima atualização, mas a gente tem as prévias nas quarta-feiras, né, Se o Uno aparecer em uma das imagens, creio eu que dia 24 ele vem agora. Tchau, tchau.